Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui ele tem nos ajudado, até aqui ele tem sido conosco. Até aqui temos provado e vivido as muitas misericórdias de Deus e o nosso coração se alegra muito, mas muito, muito por isso. E entrando aqui para trazer algo de Deus para o meu e para o teu coração, com a certeza de que Deus é aquele que fala conosco, com a certeza de que Deus é aquele que edifica a nossa fé, através da palavra, com a sua presença, o seu poder e a sua misericórdia. Eu sei que a presença de Deus, a misericórdia de Deus e a palavra de Deus te alcança nessa hora. Glória a Jesus, queridos! Olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você. Primeiro, o link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, vídeo que está sendo originalmente gravado no Instagram Natália Leandro Oficial. Estou te esperando lá no YouTube, tá bom? Para a gente juntos clamarmos, orarmos, edificarmos a nossa fé todos os dias na presença do Senhor. Então vai lá, faz a tua inscrição e participa dessa família linda e abençoada que Jesus nos entregou. Queridos, dia 23 de janeiro, temos encontro marcado? Temos sim, sim, ó. Ali em Dias d'Ávila, na Bahia, nosso encontro está mais do que marcado. Dá uma olhadinha nas redes sociais que você vai encontrar endereço, número para telefone, horário, tudo certinho para que você possa dar glória a Deus juntamente conosco, tá? Entrada gratuita, então chama todo mundo e vamos buscar a Jesus juntos. Estou te esperando lá. Glórias a Deus. Entrando aqui para trazer algo da parte de Deus para mim e para a tua vida. E se você veio para receber de Deus, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você nesta hora. Quero ser breve, mas quero edificar a nossa fé. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Esté, capítulo de número 8, verso de número 4. Esté 8, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. E estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Esté se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Perceba só que a palavra de Deus está nos falando que havia um cenário aqui. Havia uma sentença de morte sobre a vida do povo de Deus que estava dentro desse território que era dominado pelo Império Medo-Persa, cujo a grande liderança deste império chamava-se Rei Açoeiro. Agora perceba algo. Havia uma sentença de morte sobre a vida do povo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Esté, dentro deste período, ela era rainha. Ela era esposa de Açoeiro. Agora entenda uma coisa. A priori, quando ela é comunicada que há uma sentença de morte e que ela deveria intervir, a priori ela imagina que não pode fazer nada naquele lugar. Mas depois ela vai entender que onde ela estava, ela não estava por acaso. Deixa eu te falar algo aqui que talvez, por uma notícia, por uma situação, por algo que se formou ao teu redor, você sentiu de mãos atadas. Você olhou e disse assim, não, eu não vou poder fazer nada, eu não consigo fazer nada. Não tem saída, não tem alternativa, não tem possibilidade. Deixa eu te dizer algo aqui da parte de Deus em tomar posse do outro lado. Você não chegou onde você chegou por acaso. Você não está onde você está por acaso. E eu creio em nome de Jesus, que até no lugar onde você se encontra, Deus tem propósito contigo aí. Até no lugar, nessa terra onde você está, Deus tem propósito com você aí. Você vai entender o porquê e o praquê que Deus te permitiu chegar até onde você está. Você está entendendo o que eu vou estar falando para você? Talvez eu imagino que quando ela escuta essa notícia, o povo está sentenciado de morte. Talvez ela até imagine, o que adianta eu ser rainha e não poder fazer nada? O que adianta eu ser esposa da maior autoridade terrena deste território e não poder fazer nada? Eu imagino, olha aqui, que é uma sensação de impotência, uma sensação de limitação muito grande. Talvez tem gente que por algum motivo aí do outro lado, você está com essa sensação em você. Uma sensação de limitação, uma sensação de impotência. Mas o papai está falando para você, descansa o teu coração que eu vou te dar direcionamento. Descansa o teu coração que eu vou mostrar que você não está onde você está por acaso. Você não chegou onde você chegou por acaso. Você não tem as experiências que você tem por acaso. Tem um propósito de Deus aí neste lugar na tua vida. Se é para você essa palavra, declara aí. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra, Senhor Nevanabla Soria. Se é para você, declara. Observe só. Aqui nós vamos perceber que Estê a priori pensa que não pode fazer nada. Mas depois ela entende que ela pode sim. Ela pode até mesmo estar limitada por muitas circunstâncias. Sabe por quê? Porque para entrar com intervenção na vida do povo, para dar livramento de morte para eles, primeiro, ela precisava chegar até o rei. E ela não havia sido chamada durante aquele período e nem iria ser chamada ou não estava anunciada para isso. Logo se entende que naquela época, olha aqui, havia uma norma. Não se vai até a presença do rei sem ser chamado. Não se podia ir dentro daquele período à presença do rei sem que ele convocasse. Nem mesmo a sua própria esposa. Aí imagina só. Estê sabia da condição. Ela sabia da situação. Ela sabia do cenário. A priori, ela pensou que não podia fazer nada. Mas depois ela entendeu. Eu posso fazer alguma coisa. E sabe o que ela vai fazer? A Bíblia vai dizer que ela manda uma mensagem para quem lhe anunciou sobre a morte que estava por vir sobre o seu povo. Ela manda uma mensagem dizendo assim. Faz uma coisa. Coloca o povo para jejuar daí. Orar daí. Suplicar daí. Porque daqui eu vou fazer o que eu posso. Vou eu e as mulheres que andam comigo buscar a face do Senhor. Jejuar, orar, aclamar, suplicar. E a Bíblia vai dizer que ali está Esté. Usando a maior arma que alguém pode usar. A oração. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui da parte de Deus e recebe do outro lado. Isso é pra você. Declara aí. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra. Deixa eu lhe falar. A situação não é favorável. O lugar não é confortável. As coisas não estão agradáveis. É. É contrário a você. É contrário ao teu povo. É contrário à tua casa. É contrário ao projeto de Deus pra tua vida. Então, em nome de Jesus, faz uma coisa. Usa a arma mais poderosa. Aquela que o inferno tenta de todas as maneiras te fazer desprezar. Aquela que o inferno fica soprando que não adianta você fazer porque você é falho demais. Aquela que o inferno fica soprando no teu ouvido dizendo que nem adianta tu usar essa arma porque não vai dar certo na tua mão. Aí você olha pra mim e pergunta qual é a arma missionária que eu posso usar diante de um cenário onde tudo é contrário a mim que não há possibilidades para mim. Sabe qual é a arma que você pode usar? A arma chamada oração. A Bíblia vai dizer que Esté se colocou diante do Senhor com quem estava do seu lado e ela clamou e ela orou e ela suplicou. E sabe o que eu acho lindo? A Bíblia vai nos falar que olha que grandes coisas, que grandes resultados ela alcançou por causa disso. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Se aí a situação é de impossível, se as coisas são contrárias, se até parece, que não vai ter condição nenhuma, você vai começar a usar a arma poderosa. Vai. Você vai começar a orar. Vai começar a profetizar. Vai começar a orar aí dentro deste lugar. Suplicar aos senhores. Sabe o que vai acontecer? Resultados surpreendentes. É. Se a porta está fechada, ora que ela abre. Olha aqui. Se as coisas estão complicadas, ora que Deus envia a providência. Se as coisas estão difíceis, a ponto de você dizer assim, missionária, cheguei no meu limite. Há muito tempo eu já venho fazendo muita coisa, mas hoje eu posso dizer, estou no meu limite, eu não aguento mais. Ah, é? Então aproveita no teu limite, que ainda tem fôlego de vida e ora. Porque vai ser exatamente daí, que você vai ver a grande providência de Deus chegando. Aleluia. Quem está recebendo, declara, eu estou recebendo essa palavra. Eu estou recebendo essa palavra. Eu estou recebendo essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer, que ela vai usar a arma mais poderosa, ela vai usar a oração. E ela sabe que não dá para se omitir. Simplesmente deixar acontecer. Ela precisa fazer alguma coisa pelo seu povo. Ainda que os passos de fé dela estivessem levando até mesmo o que ela tinha em risco. Ela podia perder a coroa, ela podia perder até a vida. Ao entrar diante do rei sem ser chamada. E se o cetro não se estendesse para ela, ela poderia até morrer. Você está entendendo o que o Papa está falando? Ela estava botando muita coisa em risco. Ela estava botando muita coisa a perder. Você está entendendo? Você está entendendo? Mas olha que ela não podia ser omitida. Queridos, tem coisas que a gente não pode se omitir. Tem gente que depende de nós. Você sabe do que Deus está falando para você? Tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem do que Deus botou na tua mão. Tem pessoas que dependem daquilo que o Senhor te confiou. Não dá simplesmente para fingir que nada está acontecendo. Não tem que tomar um posicionamento mesmo. Se precisar, ora. Se precisar, jejou. Se precisar, renuncia. Se precisar, se humilha na presença do Senhor. Se precisar, pranteia. Se rasga, clama, suplica. Mas não fica de braço cruzado. Porque o inferno quer tragar o que é teu. Você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer que ela faz o que ela podia fazer naquela situação. O que você pode fazer? Faz o que tu pode. Ah, não, missionária. Mas não pode. Faz o que tu pode. Você pode orar? Então ora. Pode clamar? Então clama. Pode renunciar? Então renuncie. Pode fazer. Pode se posicionar em uma atitude de fé? Então se posicione. Faz o que precisa ser feito e o que você pode fazer. Você está entendendo? Você está entendendo? Aí no mais, deixa aqui. Quem vai trabalhar é o papai. A Bíblia vai dizer que sabendo que não dava para se omitir nem se ocultar, mesmo entendendo que se ela não tivesse bom resultado, ela levaria a perder até mesmo a sua própria vida. Ela prossegue. Na caminhada. E a Bíblia diz que ela vai para a presença de açoeiro mesmo sem ser chamada. Porque ela não ia deixar o seu povo perecer naquele lugar. Sabendo que ele estava onde ele estava por um propósito. E a Bíblia vai nos falar que quando ela chega diante do rei, aleluia, a Bíblia diz que o cetro se estende para ela. A gente leu isso agora. O cetro se estende para ela. Ei, sabe o que eu entendo? Eu entendo que enquanto ela estava buscando a Deus, Deus já estava resolvendo a causa. Enquanto ela estava orando ao Senhor, Deus já estava visitando o coração de açoeiro. Enquanto ela estava lá buscando ao papai, o Senhor já estava resolvendo o impossível. Deixa eu profetizar sobre você e se você crer, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Enquanto você está orando, Deus já está indo lá. Enquanto você está orando, Deus já está quebrando o coração de pedra. Enquanto você está orando, Deus já está resolvendo o impossível. Enquanto você está orando, Deus já está preparando o dia do teu milagre. Enquanto você está orando, grandes coisas Deus está fazendo. Enquanto você está orando, Deus já está indo na frente. Quando ela chega lá, queridos Eu imagino, Deus já passou na frente Quando ela chega lá O que poderia ser de morte Vai ser de vida e de vitória Deixa eu lhe falar uma coisa Não se renda diante dessa situação Dessa ameaça do inimigo, não Não se renda diante desse cenário De impossibilidade, não Não se renda diante das investidas Do inferno, não Se levante, se levante Tem gente que está dizendo assim Missionária, eu estou sem força Então busque força no Espírito Santo de Deus Ore Mas é porque eu não sei orar Eu não sei usar essas palavras eloquentes Bonitas, eu não consigo fazer isso Deus não está buscando isso, minha filha Deus não está buscando isso Deus não escuta oração bonita Deus escuta oração sincera Então você vai abrir a tua boca E você vai falar com Deus como quem fala Com o melhor amigo Aí Deus vai renovar as tuas forças Você vai se posicionar neste lugar E a sentença do inferno Vai ser quebrada no meio Porque o inferno quer destruir, né? Mas Deus, olha aqui É aquele que fortalece O inferno quer matar, não é verdade? Mas Deus é aquele que dá vida O inferno quer envergonhar, não é desse jeito? Mas Deus é aquele que honra E eu creio que enquanto orando Buscando, orando Suplicando na presença de Deus Você está? Deus já está indo na frente Resolvendo o que você não pode fazer Esté, olha aqui Talvez alguém até abrisse a boca E falasse assim É, mas aqui Esté estava contando com a sorte, né? E até o rei Sem ser chamado E se o cetro não se estender para ela? Isso é aquilo que o rei tem na mão Olha aqui Que é símbolo de autoridade Se ele não estender aquele negócio para ela Como é que vai ficar? Olha aqui Talvez alguém abrisse a boca E falasse Ela está contando com a sorte Não, ela estava contando com Deus Está entendendo? Você não está contando com sorte Você está contando com Deus Você está contando com Deus Então, em nome de Jesus Em nome de Jesus Não fica inquieto Não fica em dúvida Não fica Não fica aí É incomodado Não fica aí Ansioso Não, você está contando com Deus Com Deus Quem vai na frente Para resolver esse negócio É o Senhor E você vai fazer o que você pode E o que você não pode Deus faz Em nome de Jesus Tomar posse desta palavra Se você crer, declara Eu tomo posse desta palavra Eu tomo posse desta palavra Eu tomo posse desta palavra A Bíblia vai nos dizer Que isto é Chegou até o rei E a partir dali Você vai entender que A intervenção iniciou Até que o livramento foi dado Para o povo de Deus Dentro daquela terra Deixa eu lhe falar uma coisa Algo precisa ser resolvido agora Para que algo maior se realize Lá na frente Não é verdade? Você serve a um Deus que é fiel Eu quero profetizar Que este negócio vai ser resolvido Para que algo maior se realize Eu quero profetizar Olha aqui Olha aqui Que algo que de urgência Você precisa receber neste lugar Você vai alcançar Para que algo maior Se realize na tua história Lá na frente Para a glória do nome do Senhor Não te preocupa não Faz só a tua parte Porque a parte do papai Ele já está fazendo E sabe como é que esta história Vai terminar? Vai terminar com você Dando glória a Deus E aleluia Vai terminar Com você se alegrando Na presença de Deus E declarando o quão fiel É o Deus que você serve Então em nome de Jesus Faça como este Não se renda Ainda que pareça impossível Ainda que pareça Que não tenha saída Ainda que pareça Que não tenha alternativa Ainda que pareça Que não tem por onde passar Entenda que você serve A um Deus que abre O mar vermelho Devanabla sonecanta Que quebra coração de pedra Que coloca rei no trono E também tira rei do trono É ele quem faz Então é com ele Que você está contando Não é com a sorte não Se posicione verdadeiramente Como um homem Como uma mulher de fé Se posicione verdadeiramente Da maneira que agrada O coração do teu Deus E você vai sair daí Com posse de vitória Livramento foi dado A sentença foi quebrada Deixa eu profetizar Essa sentença do inferno Dentro da tua casa Vai ser quebrada Essa sentença do inferno Na tua família Vai ser quebrada Essa sentença do inferno Na tua vida sentimental Vai ser quebrada Essa sentença do inferno Pra tua vida financeira Vai ser quebrada Em nome de Jesus Eu profetizo Que você vai ver Deus dando livramento Deus trazendo restauração Deus dando vitória E operando milagre Na tua vida Se você acredita Uma posse Recebe Confirma aí Nos comentários Com o teu Amém Amém Queridos glórias A Deus Olha só Quero orar justamente com você Coloco teu pedido Pensando teu pedido de oração Tá bom Como eu sempre peço Deixa tua curtida Compartilha essa mensagem Com alguém Tá certo Tem alguém precisando Ouvir a palavra de Deus Quem vai ser o canal De bem Nós são você Deixa Deus te usar Tá certo Link do canal Youtube Natália Leandro Fixa aqui no vídeo Vai lá Se inscreve Estou te esperando Vamos orar Põe teu pedido Tua petição Tua pedido de oração Marca alguém aqui Pra ouvir essa palavra Pra orar junto conosco Pra ser apresentado em oração E oremos Juntos somos mais fortes Ora daí Que eu oro daqui E juntos obtemos vitória Oremos Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui na tua presença Pra te adorar Glorificar Bem dizer E não ter se teu santo nome Deus obrigado porque até aqui O Senhor tem sido conosco Pai quero te apresentar Cada um que aqui está Cada vida Cada casa Cada família Cada lá Quero te apresentar Cada pessoa Que tem Senhor Se lançado na tua presença Pai As mãos dela Por vezes estão atadas As mãos dele Meu Deus Por vezes estão limitadas Sim mas a tua não E nós nos posicionamos Em oração Em clamor Em súplica Com a certeza Que o impossível O Senhor faz Com a certeza Que o Senhor age Meu Deus Tudo aquilo Que vem pra tentar Matar Destruir Enfraquecer Tudo aquilo Que vem pra envergonhar Que caia por terra Agora em nome de Jesus Eu profetizo Vitória na tua vida Eu profetizo Vitória na tua casa Eu profetizo Vitória na tua história Eu profetizo Revira a volta Aí neste lugar Em nome de Jesus Tudo aquilo Que vem da parte Do inimigo Pra tentar Destruir O que é teu Que caia por terra A partir de agora Porque o que é teu Está sendo guardado Por Deus E o mal Não vai tocar Você vai se posicionar Você vai se posicionar E Deus vai te dar Vitória neste lugar Assim como houve Livramento naquela terra Vai haver livramento Restituição Restauração E vitória Na tua vida Então toma posse Do teu milagre Em nome de Jesus E confirma aí Nos comentários Que é o teu Amém Amém Que eles glórias A Deus Olha só Que Papai do céu Le abençoe Poderosamente Que o Senhor Seja contigo Beijo grande No coração Te amo Em Cristo Jesus Fica na paz Do Senhor Amém Tchau 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 Tchau